O que eu vou trazer para vocês aqui, é engraçado que eu tenho falado muito isso esses últimos dias. Eu dei o exemplo da manga. Imagina que você não conhece manga, e alguém fala da manga para você. Você não viu a manga, mas a manga existe. Aí você vai se aprofundar e vai saber que a manga é isso, tem esse tipo de manga, que ela tem fiapo, outras não tem fiapo, tem um caroção, tem isso aqui. Você vai ter todas as informações a respeito da manga. E aquilo te agrada e você se aprofunda em relação à manga. Então, conheceu lá, toda, bom, aí de repente, caramba, te apresento uma manga. Você chega à manga. Aquilo que era uma crença da manga se torna realidade. Presta atenção no que eu estou dizendo para você. Até você conhecer a manga, era uma crença que existia uma manga. Esse é aquele que crê. Esse é aquele que crê. A pessoa que crê, ela só crê naquilo que ela não conhece. Porque se ela conhecer, ela sabe. Aquilo é. Agora, olha que incrível. Uma coisa é eu ter a manga na minha mão. Outra coisa é descascar essa manga e morder ela. Na hora que eu mordo essa manga, já era. Ninguém precisa mais falar nada a respeito. Ninguém precisa comprovar nada. Eu sei. Eu introjetei dentro de mim. E aí tudo muda. Tudo muda. Então, o que eu vou trazer para vocês como dado agora, e que é importante, eu considero importante, nessa primeira parte, é exatamente essa manga que vocês não viram. E que vocês vão ter que crer ou não crer que existe uma manga ou não existe uma... Tudo bem? A questão é o seguinte. Como é que esses caras chegaram no pico lá desse morro? Dessa montanha? Essa é a grande questão. Como é que esses caras chegaram e outros povos aqui na América do Sul, na Europa, também chegaram? Mais que isso. Como que existiam cavalos nesses lugares? Se você estudar a história, você vai encontrar nessas picos que existiam sociedades, que existiam comunidades, cavalos. Então, a explicação mais plausível dessa história toda é que existiu a Atlântida e na Atlântida existiram cinco povos que migraram para cinco lugares diferentes no planeta. Um deles são os Samus. E é por isso que eu estou falando dos Samus. Outros são os Druidas. Por exemplo, são os povos antes dos Celtas. Ah, os Celtas eu acredito. Por quê? Porque tem registro, sabe, viu, etc. Tudo bem, é a manga que eu falei. Certo? Não importa. O que importa é, existiu uma faixa etária, uma faixa etária não, uma faixa de tempo e espaço no nosso planeta em que coisas aconteceram em regiões diferentes em que você tecnicamente não sabe como aconteceu no mesmo período. Descoberta do zero, por exemplo, e outras coisas. O fato é que uma explicação plausível que existe é que esses cinco povos tinham a mesma educação e o mesmo conhecimento. E um desses povos eram os Samus, que se tornaram sufis e assim por diante. E aí derivou o islamismo e uma série de coisas aí a partir daí. Então, quero que vocês entendam aqui uma outra coisa que é importante dizer. Aqueles que não me conhecem com profundidade. Eu não comungo de nenhuma religião e comungo de todas ao mesmo tempo. Bebo naquilo que eu tenho que beber e excluo aquilo que eu não tenho que beber. O que o catolicismo pode me dar? Ah, isso aqui. Muito bom. Fui lá como gay, etc. Não tem nenhum problema. O que o islamismo pode me dar? Isso daqui. O que o judaísmo pode me dar? Isso daqui. O que a Seixão Noé pode me dar? Isso daqui. O que o Samus pode me dar? Isso daqui. Os druidas. Eu sou um profundo conhecedor de culturas. Eu estive no Peru estudando os ímpans. Eu estive na Guatemala. Não foi no livro. Eu estive na Guatemala um mês estudando os maios. Eu estive um mês no México estudando os toltecas e aztecas. Eu estive um mês no leste europeu estudando os druidas e o selva. Eu estive um mês em Portugal e na Espanha estudando os templados. Eu estive um mês na Itália estudando os greco-humanos. Então eu estou falando de um lugar em que eu sei o que eu estou dizendo. Existe manga. Se vocês ainda não viram a manga, está tudo bem. Mas considerem que existe essa manga. Então o Enneagrama, vocês entraram aqui para saber sobre os nove tipos enneagramáticos. Bom, então vocês entenderam de onde vem a origem dessa história toda. Vindos ao Samur, Gurdjieff sobe, vive com essa sociedade, com a Irmandade de Samur, com os chufos e etc. E chega num determinado momento e esse corte que eu vou trazer para vocês, vocês não vão achar em livro algum que eu vou dizer. Mas se você estudar, você vai ver o que eu estou dizendo. Chegou um momento, no começo do século passado, que eles disseram, é o seguinte, chegou um momento do mundo conhecer o Enneagrama, conhecer os ensinamentos do Samus e do Suf. E Gurdjieff desce e vai para o Ocidente, mais precisamente para a Europa, e ele começa a difundir essa cultura que ele tinha aprendido. Só o Enneagrama? Não. Ele difunde tudo. As danças, as artes, as filosofias, ele difunde tudo. Quando você vai para a escola SAT, você entra em contato com esse todo. Não é uma escola doutrinária, não tem isso, mas ela traz exatamente a origem de tudo isso que eu estou te trazendo, ok? Bom, o que acontece é que o Oscar Iacho, eu acho que é Iacho, posso ter falado o nome errado, peraí, agora me dê um tite aqui, tite, é um boliviano, é isso mesmo, Iacho. Oscar Iacho, que é um boliviano, ele pegou o que ele aprendeu com o Gutierrez e ele compreendeu que ele precisava deixar aquilo de uma forma palatável e até vendável, que aquilo que eles traziam como a sociedade Samur e Sufi, aquilo não era vendável, aquilo não era algo que podia chegar a toda a sociedade. Quem trabalha com autoconhecimento de uma forma mais precisa, assim, mais profunda, eu quero dizer, sabe que é isso mesmo, que quando você começa a aprofundar algumas coisas, as pessoas hispanam, a porca hispana, né, na história. Então, ele deixou uma coisa mais social, né, vamos dizer assim, ele deu uma resumida na história com a numerologia, se você for estudar a numerologia cabalística, que é a que eu estudei, são mil números, vai até mil, o que é preferível, você estudar a Pitagórica, que Pitágoras foi um cabalista e foi daí que ele tirou a fonte, que tem um número de um a nove e algumas derivações, ou você estudar mil números, entendeu? Claro que é a numerologia Pitagórica que as pessoas querem, porque elas não querem, na verdade, normalmente se aprofundar. Então, o Oscar Iatio fez isso, ele trouxe o Enneagrama como a gente conhece e da forma com que eu vou apresentar para vocês aqui, que é o que se conhece na sociedade. eu vou apresentar o que é esse Enneagrama e vou dar uma aprofundada nele, trazendo outras nuances que normalmente não trazem, tá? No mercado, etc. Vocês vão sair daqui como formados em Enneagrama? Acho que nem vocês pretendem isso. Eu falei para vocês, a gente vai cheirar o Enneagrama, saber o que é a história, os nove tipos de Enneagrama, essa coisa, tudo bem? Beleza? Perguntas aqui? Vocês vão colocando aí no chat, né?